Esta estrada é que vai a cruz. Ali muitas caminhas. Veja aquela casa aí. Primeiro foi dentro da casa sair, depois a casa caiu para baixo. Quando chegámos à beira, no dia a seguir, umas horas depois do ciclone bater, a devastação na beira era bastante má, mas não era tão má como nós tínhamos receado. Mas alguns dias depois, quando começaram as cheias, o espaço aéreo esteve fechado durante alguns dias e só ao fim de três dias é que nós conseguimos voar. E quando nós subvoámos aquele imenso oceano que se tinha formado, vimos a escala da operação, foi muito impressionante. Naquela avionete tínhamos quatro humanitários com muitos, muitos anos de experiência e estávamos os quatro muito comovidos e com alguma dificuldade em não chorar perante a devastação que se tinha criado. a água estava acima das árvores, não havia ilhas, não havia sítio nenhum para onde as pessoas pudessem ter fugido ao longo de dezenas de quilómetros. essa imagem vai sempre ficar comigo. A diferença entre antes e depois do ciclone na beira foi impressionante. 90% da beira foi afetada e muita gente perdeu os seus haveres e as suas casas. E de facto toda a zona, não só a cidade da beira, mas toda a região onde se fala e Manica foi muito, muito afetada. E conhecendo a beira anteriormente e conhecendo depois o que aconteceu depois do ciclone, essas imagens são muito diferentes. As pessoas da beira são muito resilientes e portanto com alguma ajuda, a ajuda que nós e a comunidade internacional estamos a dar e que o governo de Moçambique está a dar, com alguma ajuda as pessoas da beira vão construir a sua vida e ultrapassar este momento muito trágico. A memória que vou levar comigo é no dia a seguir ao ciclone nós temos os guardas do armazém do WFP lá que tinham dormido nos armazéns do WFP porque não tinham sítio para dormir porque as casas tinham sido destruídas. E muitos do nosso pessoal perdeu tudo, perderam as casas, perderam todos os seus haveres e estiveram lá e continuam lá em Moçambique ao fim de dois meses todos os dias a trabalhar para apoiar as pessoas que estavam em situação ainda pior do que elas. essa abnegação e essa vontade de trabalhar em prol dos outros é uma das memórias que mais me aprecio.